Salve, salve família! O vídeo de hoje começa um pouco diferente dos nossos vídeos tradicionais. Quem vem acompanhando o canal aí, eu acho que tá percebendo que eu tô mudando um pouco a forma de fazer os vídeos, né? Porque antigamente eu fazia os vídeos ensinando a fazer as coisas. Eu vou continuar nesse mesmo projeto de vídeo. Só que eu tô passando a deixar vocês mais ítimos com o canal e com o Santuário de Abraes aqui. E pra quem não sabe o que é o Santuário de Abraes, pra quem tá chegando no Santuário de Abraes e pra quem já vem acompanhando aí a caminhada aí, eu nunca filmei assim, eu nunca mostrei o Santuário de Abraes, nunca informei assim a localização, o que é. Eu quero passar uma projeção pra vocês do que é o Santuário de Abraes, onde ele fica localizado e a sua importância. O vídeo de hoje começa aqui, né? Pra gente não ter mais delongas, o vídeo de hoje começa aqui, ó, nessa cacimba aqui. Isso aqui que eu tô aqui é uma cacimba. Uma grande cacimba, né? Maior do que a tradicional, né? Deixa eu pegar um ângulo aqui mais de longe. Isso aqui é um cacimbão. Isso aqui fica dentro de uma propriedade privada, né? Que é de um colega meu aqui, que ele deixa eu ter um livre acesso aqui, né? Na propriedade dele, que fica ao lado do Santuário de Abraes. Aqui é uma propriedade, é uma... é tipo uma granja. É uma granja, né? O nome é uma granja. O que eu quero mostrar pra vocês aqui, que é aqui onde nascem as águas que vem lá o Santuário de Abraes, né? A represa lá, que aqui a gente chama de barragem. As pessoas aqui da comunidade chamam de barragem. É conhecido como barragem. E agora eu coloquei o nome de Santuário de Abraes, né? Então, essa é a nascente dele. Começa assim, é uma cacimba que transborda. Aqui é uma parte onde o lençol freado que é mais alto do que a terra. Então, ela transborda. E até porque também ela tem um raio de árvores aqui, né? Que faz... que sustenta essa nascente aqui. Aqui onde vocês podem ver aqui, onde eu estou aqui nessas terras aqui. Essas terras aqui é em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, né? E outra coisa aqui, essas terras, elas têm uma grande importância histórica, né? Porque aqui onde aconteceu, exatamente nessas terras aqui onde eu estou, aconteceu muitas guerras aqui, né? Por liberdade, né? A insurreição, o Pernambucano, o Monte dos Guararapes. E aqui é Jaboatão dos Guararapes. Pra quem não sabe, Jaboatão dos Guararapes é a terra onde nasceu a pátria, né? É o lugar onde nasceu a pátria, Jaboatão. O Monte dos Guararapes, a Batalha dos Guararapes. Como tem na história. Então, aqui, ó, família, aqui é o percurso. O percurso que dá de lado da... Onde a nascente corre, né? Você pode ver o tipo de vegetação que tem, as plantas que tem, ó. Umas plantas que a galera usa pra enfeite, ó. Onde tem, é belas, né? Natural daquilo, da Mata Atlântica. Porque Jaboatão é Mata Atlântica, né? Fica perto do litoral. Aqui, mais especificamente aqui, essas terras onde a gente está, antes de ser dividido em granjas, em sítios, era a terra do Engenho Santana. Um engenho muito famoso que tem o casarão, que inclusive é lá em Dos Carneiros. Fica bem próximo daqui também. Cerca de 3 a 4 quilômetros daqui pro casarão do Engenho Santana. Então, aqui era a terra dele ainda, né? Aí, ó, como vocês estão vendo, ó, e vem acompanhando aí, quem tá acompanhando, sabe que tá chovendo muito aqui em Pernambuco. Jaboatão e Guarará foi muito atingida, uma das cidades mais atingidas, com vítimas. Postei até um vídeo mostrando. Isso aqui é dentro, ó. Porque lá em cima tem uma rua, a galera tá cortando a água e tá entrando pra cá, ó, e derrubou. Aí era tudo vegetação, onde vocês estão vendo aí, onde teve esse deslizamento aí. Na verdade, foi uma avalancha, desceu com o pé de sabiazeiro e tudo, com raiz, com tudo, ó. Deixa eu ir mais pra frente aqui, ver se eu consigo. Ela limpou a nascente dela, ó. Se vocês observarem, ó, tá correndo uma água ali, ó. Pronto. Aí eu vou andando mais aqui, da onde eu tava, a Cacimba. Pro lado de cá tem em torno de uns 200 metros, mais ou menos. Que é o limite da propriedade do... Olha lá o tamanho, a dimensão da barreira que ficou agora. Ali em cima tinha uma rua, era tudo vegetação, desceu o morro todinho, ó. Aí aqui, ó, como vocês podem ver, ó. As árvores foram tudo plantadas, planejadas, né? Esse pé de azeitona aqui mesmo, azeitoneira. A gente tem mais de 100 anos, acho que esses pés. Muita fruta mesmo, acho que foi já do engenho. E tem outra coisa aqui, bem relevante. Tem outra coisa aqui, bem relevante. É essa... Essa cocheira aqui, ó. Que é bem antes desse dono agora, que eu conheço ele. Do meu amigo... Pereira, ele é o proprietário agora, né? Dessa granja, né? Aí aqui se você ver, ó, é antigo, ó. Tem coisas antigas. Quando causava boi aqui, ó. As ferragens de amarrar o boi. Aí passa por aqui, ó. A nascente vem, ó. Até chegar nessa outra granja. Aqui era outra granja. Só que foi loteada. Isso aqui, a cerca aqui, ó. Que divide uma granja da outra. E lá é a cacimba onde a gente estava. Cerca de 200 metros pra cacimba. Ali onde tem aquele pé de fruta pão ali embaixo. Embaixo dela é a cacimba. Então, cerca de 200 metros. Aí tem outra aqui, ó. A outra granja. A outra granja. Essa outra granja aqui... Ela foi loteada, né? Várias pessoas comprou o terreno. E aqui começa a barragem, a represa, né? Onde a água fica represada aqui, ó. Essa parte aqui é onde a água fica represada. Como tá chovendo muito, muito mesmo. Aí tá, assim, cheio de barro da água que caiu ali, né? Alguns pés arriados aí. Você vê aqui, ó. Muito barro. Isso aqui no verão fica... Eu acho que eu tenho um vídeo aí. Ficava cheio de pasta, assim. A água bem verdinha. Agora tá muito barro mesmo. O barro desceu mesmo e aterrou. Lá já é o santuário de Abreza. Vou indo e vou seguindo pra vocês verem. Pronto, aí... É um dos lotes, né? Esse lote é do colega meu. O lote dele é bem grande. E segue também, ó. A parte que fica represada é uma parte minha e uma parte dele. Não é meu todo, pronto. A parte dele é essa daqui, ó. Então, quer dizer o quê? Que é metade... Metade da... Da lagoa que tá represada aqui. Que a gente chama aqui por nome de barragem. Pronto. Esse... Esse muro aqui de saco... E barro. A gente botou barro por cima depois. Porque era uma coisa só. Tem uns vídeos antigos aí no canal que vocês vão poder ver que era uma coisa só. Não tinha divisória. Era barragem só. Mas como a gente comprou, cada um comprou uma parte. Aí a gente teve que dividir essa parte aqui. E aí dividiu. Essa parte aqui é dele, que vem de lá, da cacimba. A parte onde a gente tava lá. Pronto. E essa parte aqui é do santuário de Abreza, ó. Pra você ver como é que tá a cor da água aqui. E foi muita água. Porque tão desviando a água lá de cima do caminho. A água vem toda pra cá, pro santuário. Então detonou mesmo aqui, ó. Fiz essa barreira aqui que tá funcionando um pouco. Tá diminuindo mais a força da água que vem lá de cima. Porque aqui isso é uma região de morros, né? De muitos morros. Mas aqui a vegetação tá bem preservada ainda. Por enquanto, né? Ainda tá bem preservada. Mas a ideia é que se torne assim preservada, né? Você viu que não tem nenhum esgoto, nada pra aqui pra dentro. Até uma certa parte. Porque quando chega de uma parte pra lá, aí pra vocês verem como ficou aqui, ó. Todo o jardim. A água que passou aqui na frente, né? Faz dois anos que eu tô aqui no santuário de Abreza. Então eu tenho que ir me adaptando a esse tipo de situação, né? Da barragem transbordar, né? Do lago aqui do santuário transbordar. Eu deixo cheio de mata assim, ó. No inverno pra poder segurar. Senão ele sai cavando tudo. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá cheia, esborrando. Aqui é o muro dela. O muro. Pra vocês verem lá, ó. E ela esborrou, ó. De tanta chuva. O volume de chuva é muito grande. Ela tem um sangradão embaixo. Eu abri. Vou mostrar pra vocês aqui o sangradão. Eu abri, só que não deu conta, não. Pronto, aqui, ó. Aí os matos que tá segurando pra não fazer isso aqui, ó. Pra não acabar com o terreno todo, a água, a força da água. Aí as raízes dos matos, já é uma estratégia também pra cuidar da minha... Que eu tenho uns pés de limão, tenho uns pés de coco ali. Que se eu deixar sem capim, se eu limpar, sai levando os pés todinho. Aí, ó. Aqui pra você ver, ó. Entupiu ali. Eu tenho até que abrir o sangrador dela. Aqui é o sangrador por baixo. Eu coloquei o sangrador embaixo, ó. Que é um canto de 150. Aguenta que sai água também. Inclusive tá saindo bem pouca água. Entupiu mesmo agora. Entupiu mesmo agora. Tá saindo bem pouca água. Esse é o sangrador dela. Tá aberto lá. Era pra tá saindo mais água. Mais a sujeira que desce lá de cima. Fez entupir. E rasgou, ó. Pronto, a minha área vai até aqui. Onde tem essa cerca aqui quebrada. Eu não tô podendo fazer mais nada. Podendo fazer mais nada aqui no jardim. Eu tava planejando um vídeo, né? Pro jardim, assim. Pra fazer alguma coisa aqui no jardim. Pra terminar o jardim. Mas não tem como não. Porque a gente chegou no inverno aqui no mês de junho. Aqui em Pernambuco. É inverno, né? Muita chuva. Até setembro, mais ou menos, é que eu vou voltar pro jardim. Os próximos vídeos vão ser lá dentro de casa. Eu vou tentar fazer alguns vídeos lá dentro de casa. Então, vamos terminar de... Vamos ver por onde ele vai, né? O percurso. Aí pronto. Ele sai aqui. Aí vem vindo. Até aqui, são lotes ainda. Aqui nesses lotes, nessas granjas, aqui embaixo mesmo, só tem duas casas. Aqui é aquela ali. E tem a minha, né? Que é a ali. Aí, ó. Eu vou... Aí aqui ele vai seguindo o percurso. Ele sai. Até aqui era outra granja. Como eu disse a vocês, que foi loteada, né? Tá virando... Virou um lote, tipo um condomínio. Pronto. Aí ele vem saindo aqui, ó. Até aqui é vegetação pura, né? Ele tá bem preservado. Tirando a água que desce lá da rua, lá em cima, né? Da estrada. Ele tá bem preservado. Aí aqui ele vem, ó. Continua, ó. Você vê, pra ter uma noção, ó. Que é um caminho, ó. Eles vêm por dentro dessa bananeira. E lá, é lá o santuário. Pronto. Aí, ó. Ele vem aqui. Mostra o percurso. Pronto. Segue o percurso, ó. Mas quando ele chega... Aqui já é o fim da outra granja. Aqui... Era outra barragem. Nas antigas... Assim, no passado, próximo... Ainda cheguei a pegar aqui. Era outra barragem. É pra você ver um muro aqui, ó. Isso aqui era tudo água. Esse terreno. Onde a gente veio andando agora, era tudo água. E aqui era outra barragem. E aqui também era o limite da outra granja. Que quando acaba aqui... Ele passa por um muro aqui, ó. Quando acaba esse muro aqui... Pra lá já é casa. Já começa... Já começam as casas, né. E a água... Essa água é utilizada de outra maneira. É utilizada pra esgoto, né. Vou mostrar um pouquinho... Vou mostrar pra vocês um pouquinho da realidade aqui. Da periferia, né. Pronto. Ele passa por aqui, por debaixo. Que tem umas... Umas manilhas aqui embaixo, ó. E continua aqui, ó. Inclusive, estão colocando outras manilhas aqui, ó. Pra ele passar e seguir. Vou mostrar outra coisa aqui a vocês também. Aqui, ó. Foi onde foi o desastre. O desastre. Desde a semana passada. Pra você ver como é o poder público, né. Aqui na... E na periferia, especialmente, né. Não veio ninguém ainda. Olha o poste, como é que tá. Isso aconteceu sábado passado. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira. Na segunda-feira. Olha o poste aí, ó. Como tá. Ainda. Com o risco de... De cair aí. Puxar outros fios. Pronto. Aqui as casas estão todas abandonadas. Porque tá correndo o risco de acontecer aquilo ali, ó. Que eu tinha mostrado a vocês. Ainda continua do mesmo jeito. Tá chovendo. As casas não tem... Tá morando ninguém. O morro todinho desceu, né. Você vê como é que é. As coisas. Aproveitando esse vídeo pra fazer essa denúncia aí também. Vem por aí. Olha aí. A situação qual é. Eu vou descendo ali pra vocês verem. Pra vocês verem o... O rio, né. O percurso do rio. Vai ter medo de tá por aqui. Porque pode ter fio ligado, né. De energia. Apesar que levantaram. Deram levantada. Mas não é bom confiar, não. Aqui. O que fez aqui, ó. Mais de uma semana se passou e nada. Da prefeitura, nem nenhum órgão público. Você vê como tá um caos. A cidade tá um caos. A gente já botou. Pronto. A gente vai aqui. Eu tenho que arrodear o quarteirão pra mostrar o rasteto do percurso, né. Isso aqui é água que desce pra ilha. Ele já vira esgoto. Quando chega aqui ele já vira esgoto. Já é utilizado pra esgoto, né. O mau uso, né. Da água. Olha aí. Pronto. Aqui ele já tá... Já é esgoto já. Aí ele tá... Já cheio de... De fezes, urina. De tudo que... De lixo. De tudo aqui, né. Já não é mais puro, né. Aquela nascente lá. Onde era pra ser um rio. Acaba... Se tornando isso aí que vocês tão vendo. Pronto. Aí ele vem aqui, ó. Passa por baixo aqui, ó. Na manilha. Foi o que vocês tão vendo, ó. É uma manilha. Pronto. Cai aqui, ó. Pronto. Aqui é o barulho dele, ó. Aí ele passa aqui, ó. Vem aqui. Nessa canaleta. E desce direto. E pega seu... Seu rumo. Pronto. Aqui já é outra visão, ó. Que vocês podem ter aqui, ó. Da dimensão, né. Aí o outro quarteirão ali. Eu vim dessa rua aqui, ó. Tô subindo, ó. Aí você chega aqui mais na frente, ó. Pode ver que ali já é a parte da... Dos sítios da granja. Já é outro muro que caiu também, ó. Outro muro. Aqui a galera já tá se reunindo pra fazer. Porque se for esperar pela prefeitura. Do irmão aqui, ó. Caiu também. Quebrou a casa dele, ó. Então é isso aí, família. É a reflexão que... A reflexão que a gente tem aí, né. Da comunidade que a gente vive, né. O coletivo que a gente vive. Começou a chover de novo. Começou a chover de novo aqui. Todo mundo fica em aflição, né. Porque... Como vocês viram aí, o mau uso das águas. Causando os alagamentos, né. Porque as casas foram todas feitas em rios, né. Em leitos de rios. Como vocês podem ver, ó. Acabou aqui. Já começa ali a comunidade, as casas. Esse espaço aqui era pra ser todo do rio. E não é respeitado. Por isso que acontece a tragédia, né. Os morros também. Que era pra ser respeitado. Não é respeitado. A galera da periferia não tem lugar pra morar. Porque os melhores lugares estão nos locais mais caros, né. E as pessoas pobres de periferia não tem dinheiro pra comprar seus imóveis em lugar mais... Que não tem alagamento nem barreira. E são mais caros no mercado. Então é isso aí, família. Vou pedindo pra vocês vibrar o dedo no like aí. Se inscrever no canal pra fortalecer o trabalho aí. E conscientizar as pessoas, né. E ver se a gente consegue vibrar todos juntos pra mudar essa realidade, né. Tentar mudar essa realidade aí. Que a gente vê que tá surfando vidas, né. O erro e o desequilíbrio ambiental. O mau uso da natureza. Tá causando prejuízos de vida, né. Risco de vida pra gente. Então basta a gente rever, né. Isso aí. Então é isso aí, família. É a reflexão de hoje, hein.